Quem muito se ausenta deixa de fazer falta Por isso filhinhos, o papai tá de volta O papai assim já quebra bronca Não filhinhos, é um fim de semana, vou dançar com vocês Estou alegre meus filhos, faculdade Sancanino, Wilson, olha o cota que vem ali Egema, egema, tipo tata pela bastanda Ese, egema, tipo tata pela bastanda Vem vas, tipo oriça Tapaendo, 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 allu tapaendo Tapaendo, 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 olu tapaendo Capiando, 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 capiando Capiando, capiando, ca, 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 ca Bimbas tipo orixá Olha o cara que vem ali Tipo tá caí Todas as crianças tão ali seguir Tipo tá gabelão mas tá andar Andamento dela está micuia A galera fica mal like Quando o capiango tá passar Por favor abrem a roda Porque o capiango quero dançar Capiango, 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 cara Essa mexe é comigo As gatas ficaram mal like Quando a gente foi cantar lá no bingo Moçambicanas, angolanas Portuguesas, brasileiras Entraram na roda Mesmo a pluna doendo Eles disseram sandinga Vamos dançar o capiango A nova dança que está na moda Todos querem ser melhor do que lamba Quando nem do golfe ainda são Todos se chamam de chefe Mas quem vos deu a graduação? Ô calunga Ouvi um ditado que diz Que na capoeira quem manda é o galo Isto é verdade eu aceito Eu não mando na capoeira Porque não sou galinha nem pato Olha pra mim, estou a voar? Não Então fecha a matraca seu vacilão Dança comigo, viu? Tipo tada pela bastanda E sim, e ma Tipo tada pela bastanda E sim, e ma Tipo tada pela bastanda Tipo tada pela bastanda BIMBAS Tipo ol.. Capiango, 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 olha o capiango Capiango, 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 olha o capiango Capiango, 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 olha o capiango Capiango, 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 capiango Capiango, 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 capiango Tipo orixa Copacabana, Rio de Janeiro, falando capiango Falou com o palico pra mim e me falou que a dança já bate no Congo Liguei no Adebayor, me desce, faculdade tira dança, porque também já toca no tobo Ô Calunga, tá superando o quê? Tira, lobo Adebayor, meu cara, essa valeu, barra, que legal, é verdade, não é mentira Conta capiango, tem muita postura, em termos de sueca, ninguém lhe tira Quando capiango tá dançando, nenhuma gata se segura Loiro ou morena, meu cara, delira, ouviu? Xê, xê, má, conta capiango é demais Tipo não tem o nosso atrás, tipo tá da vela, mas tá andando Andamento deles tá me cuia, pega do botão, mete pra lá Grupo capiango é que tá me cuia Todos, todos querem ser melhor do que lamba, vosso problema é que ainda estou vivo Querem se armar em oposição, sou executivo Se existe chefe estado, eu sou o conselheiro do estado Por isso o safado, cala, antes que sejam demolidos Vocês aqui tomam banho, mas faculdade é que brilha Você não sou peso pra mim, você é carro de mão ou rodilha Tá graduado, padre do pôster A futura estrela do quilomba que há Invejoso e se enforca Tipo não tem o pistãoSonha até um só Tipo que pode plant a vela, mas tá andando Tipo que pode, seancer Tipo que pode, se archaede Pimbas Tipo onde está Cabeia, 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 oga capiango Cabeia, cabeia, oga capiango Cabeia, cabeia, oga capiango Cabeia, cabeia, oga capiango Ehh! Cabeia, 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 cacaca, mamã Bimbas, tipo Orixá Ô capa, ô capa Melhor que tu, Calunga Ainda não nasceu Porque Andréa e Amelie são meninas Ô rapaz, engravidas de novo, meu irmão 934-2643-99 Fui Pai do Edmilson, Luiz Soares, Lisandro, Messias